A palavra é do ciclismo, através do Sr. Presidente. Tenha a bondade, o Sr. Presidente pode usar a palavra. Preocupa-nos especialmente a retoma da competição. Prevendo-se uma dificuldade económica, pode arrastar-se até 2023. Nós, federações, perguntamos como é que nós seramos capazes de organizar e retomar a atividade, oferecendo um novo e bom quadro competitivo a toda a nossa comunidade. É fundamental que o Governo crie um fundo de apoio especial para a retoma do desporto. É fundamental que esse apoio tenha regras muito claras e muito objetivas, e simples e fáceis de interpretar, porque neste momento é absolutamente fundamental que nós consigamos recuperar os nossos clubes, trazê-los de novo para as nossas modalidades. O desporto está assente numa comunidade de dirigentes voluntários, na sua generalidade, e precisamos de atrair ao tecido associativo uma nova geração e mais dirigentes. E nós consideramos que deveria haver também uma reforma do Instituto de Dirigente. Esta ausência de respostas do Governo enfraquece o entusiasmo e a paixão desta nossa comunidade na missão de retoma do desporto. Era importante que o Governo assumisse e desse um sinal positivo de que está com o desporto e que reconhece a importância social do desporto. Somos educados para o fair play desportivo. Somos educados para saber ganhar e para saber perder. Estamos sempre com uma tentação de aceitar o resultado que nos cai e nós aceitamos. Só que nesta altura, nesta fase, nós não podemos aceitar o que está a acontecer a termos governamentais e o mesmo comportamento da Assembleia da República não pode ser aceito. E é por isso que chegou a altura de nós exigirmos ou pedirmos medidas concretas de apoio ao desporto e ao desporto de base, ao desporto profundo.